Aí as telhas eram feitas nas coxas das escravas. A gente volta para o mar. Antigamente era bem ruim para se banhar nessas praias. Os famosos que eram a peça literária. A briga e a perna de livros da cidade. Essa pousada do mar. É, né? Os abacaxi lá em cima é prosperidade, boa vinda, partura e nobreza. E na parede aqui é só um símbolo da nacionalia, ó. Ficam óleo de baleia, caça de marinha, tadinho barro. Porque antigamente não existia um cimento. Era uma construção naquela época. A gente matava uma baleia para pegar o óleo. Só construções foram feitas com óleo de baleia. Se eles aparecem no baleia. É... Por que era uma construção de baleia? Isso antigamente não existia um cimento. Era pelo nome das pessoas. O nome da pessoa foi a cor da casa. Por isso que é todo colorido aqui fora. . . . . . . . . . Essa é a melhor parte, pegar fogo com a baré . 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 E aqui em cima tem três beirais de telha, ele da beira, tem beira, quem tinha três beirais de telha era muito rico, quem tinha só um beiral de telha era muito pobre e dois mais ou menos, daí vem dar a expressão sem beira nem beira. Quanto mais carreira de telha, mais rica ainda. E essa é a pedra de sabão, que veio fazendo lá, a beira é grande. Antes do hospital da cidade, eu já morri. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL